Entre a Flotone e também em uma motocicleta, a Polícia Militar procura a dupla que pretendia fazer vingança com as próprias mãos. A vítima foi um homem de 38 anos, morador do bairro Felicidade desde o ano passado. As equipes da Polícia Militar fizeram buscas no bairro. As marcas da violência ficaram no muro e na calçada. Foi aqui na rua Paraguai, no bairro Felicidade, onde a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo. De acordo com informações, a vítima saiu de casa para ir para o trabalho e aqui na rua Paraguai foi atacada por uma pessoa numa motocicleta. Após os disparos, a vítima ainda conseguiu dar uma volta no quarteirão tentando fugir do atirador que fugiu pela comunidade. A polícia faz buscas para identificar quem é o suspeito pelos disparos e principalmente a motivação do crime. De acordo com a PM, a vítima de 38 anos mora no bairro desde o início do ano. Ele não tem desafetos ou ligações com crimes. O local do crime é considerado a área para atividade do comércio de entorpecentes, segundo o policial. É um local conhecido no meio policial pela realização e residência de alguns, pelo tráfico de entorpecentes, né? Pela realização do tráfico e residência de alguns indivíduos que têm passagem por essa modalidade criminosa. A polícia diz que a vítima não corre risco de morrer. O crime pode não ter ligações com o confronto entre facções. Por conta da lei do silêncio na comunidade, a PM pede informações via discdenúncia. O que nós contamos nesse momento é que a Polícia Mitela está aqui no local, ela busca informações sobre os fatos e nós contamos com o apoio da população para poder nos ajudar a estar esclarecendo esse crime e estar realizando a prisão desses autores. A polícia Mitela